Se aproximou, algo muito estranho está para acontecer. Não sei até se eu vou ver, não sei. Rabina! O que chegou pra gente? Você tem ideia de que você é uma mentira? Ai, que bonitinho! O que é que me faz? Eu falei, Isabela! Se eu ia dar pra você, você tem... Tenho lá o celular, meu colega! O seu celular! Deixa eu ver sua mulher! Olha só, minha boneca também! Como podem ser tantas tombas? Cair em uma cilada tão infantil como essa. É trocando duas almas de pessoas completamente diferentes que é destruir os pais da unha titã. Mas que cara é esse? Completamente confuso. Não sabe o que está falando. Não faz o menor sentido o que você está falando. Estela, dá pra você parar de falar um minuto? O quê? A gente ficou de corpo! Ai, meu Deus! Como assim é só você? Mas meu corpo está aqui na minha frente. Eu não consegui entender o que aconteceu. Clara, tenta se acalmar. É uma porra, olha pra isso. Eu estou vestindo toda gota que eu sou mal. Mas o que aconteceu aqui? Calma! Chega, senhora. Precisamos ir atrás do cara que fez isso com a gente e precisamos ir agora. Tá, mas onde a gente vai encontrar? Você fica aqui. Eu vou tentar encontrá-lo. Rapena! Rapena! Eu preciso entender como seus ataques funcionam antes de atacar ele. Olha quem está aqui! Está gostando de ficar no corpo dessa menina devosa? Consílio, assina a energia indo além de você e foque em mim em ele. Paz, calma e tranquilidade. Que piada! Uma filha de demônio no corpo de uma garota escandalosa como Estelar. Que prazer em ver essa cena medíocre! Estelar, como você se sente com isso? Com muita raiva. Quem nem pensa que ele é graça? O seu ataque precisa? Raiva? Então é isso que ele vai. Nós estamos... Ah, não! Você também é graçaça. Eu sabia que algo de muito ruim vai acontecer hoje. Valeu, valeu, valeu! Vocês chegam aí na Tênis e aqui na categoria Cosplay tradicional. Não!